Manhã de domingo Manhã de domingo Encontro a paz esquecida Café e cigarro fazem parte do ritual matinal Sento-me no banco de madeira que fiz Contemplando a orada por vir Primeiro os raios de sol aquecem minha pele Enquanto o vento a refresca suavemente Pro bem equilíbrio e harmonia Começar desse novo dia As flores da árvore que plantei Somos serenas e meditativas E da janela do meu quarto Ouço meu filho despertar Logo penso Como a vida é bela